Bem pessoal, saudações. Para mim é motivo de alegria estar colaborando com o canal do meu amigo Ezaquiel Martins. E hoje nós temos aqui mais um encontro, mais um pequeno sermão, uma palavra simples. E eu vou chamar de palavra simples parte 2. E desta vez falar de uma passagem muito confrontadora da Palavra de Deus no ministério de Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa em Mateus 5, 1 e termina em Mateus 8, 1. Por que Sermão da Montanha? Bem, mais do que uma palavra simples, esta pequena palavra tem um título. Chama-se Há um Sermão no Monte a Ouvir. Há um Sermão no Monte a Ouvir. Jesus, ele vendo a multidão, ele subiu ao monte e aproximando-se dele e seus discípulos, Jesus abriu a sua boca e passou a ensinar-lhes, dizendo, dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus. E é um Sermão que começa confrontando aqueles que estavam ouvindo. É necessário nós, como aprendizes, como discípulos de Cristo, lembrar que, apesar da nossa vida terrena limitada, e por ela ser limitada, nos leva a querer, muitas vezes, seguir o nosso próprio coração, seguir a nossa própria justiça, seguir os nossos instintos. Mas, como eu já falei, esta palavra simples, parte 2, trata justamente isso, de que há um Sermão no Monte a Ouvir. Os discípulos, ao subirem o monte, eles empreenderam uma escalada, eu entendo que seja uma subida que lembra esforço. Então, é necessário nós, sempre, nos esforçarmos para lembrar, para buscar esse Sermão, essas palavras deste Reino do Nosso Senhor. As palavras deste Reino, que são sempre confortantes, são sempre revigorantes, são palavras do nosso Mestre, são palavras que ensinam, que orientam, que confortam e animam, animam, animam a seguir, são palavras que animam os seus discípulos a seguirem, apesar de toda essa fraqueza terrena em que nós estamos inseridos. E é sempre lembrar que há um Sermão no Monte a Ouvir. E Cristo vai confrontando a natureza humana no seu discurso, os versículos, especialmente de 5.1, Mateus 5.1 a Mateus 5.12. Ele fala, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Pobreza de espírito não significa, não é uma pobreza financeira, mas um espírito humilde, um espírito sincero. O Reino dos Céus é feito por pessoas, por cristãos que têm esse espírito humilde, sua humildade, no seu caráter, nas suas atitudes. Ele falou também, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro, como ele não especificou, pode ser entendido de várias maneiras, mas fazendo uma relação com o versículo anterior, com certeza é um choro de emoção por ter um espírito humilde, por querer ajudar, por querer ajudar o irmão necessitado e chorar por ver o necessitado, mas também se alegrar por ter ajudado. Mais adiante fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Também fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia que é tão é tão clara que em diversas passagens a Bíblia fala tanto da misericórdia de Deus, da misericórdia do Seu Filho, da misericórdia do Espírito Santo por nos convencer de que é preciso ter no Filho para receber a misericórdia do Pai. Uma misericórdia que é tratada por diversas maneiras, vou citar aqui algumas passagens, as misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos, pois as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada mãe. E essa misericórdia que o Pai tem para conosco, nós devemos também ter para com o nosso próximo. É necessário perdoar salienta vezes sete. É necessário usar de misericórdia para ter misericórdia. Por quê? Porque é tanto que se recebe. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos em nós a paz de Cristo que é uma paz que nos alimenta, que nos sustenta, que sacia a alma, que acalma a vida humana. E essa paz que nós recebemos dele é uma paz também que deve ser manifestada e aplicada em todas as nossas áreas, em todas as nossas ações. Eu continuo falando bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Que apesar de toda de toda vontade de querer ver as coisas justas, uma pessoa por ser justa ela vai sofrer perseguição. E Cristo está dizendo bem-aventurado bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome. bem-aventurado nos versículos nosso Cristo Ele vai dizendo aos seus discípulos que é necessário ter um coração puro bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus a pureza de coração que é tão difícil hoje perdão, que sempre foi difícil em toda a existência humana mas que diante de toda a impureza é possível ter um coração puro para para ver a Deus. E no versículo 1 ao versículo 12 Ele vai falando que Ele vai falando coisas que vão chamar de encontro a nossa natureza porque nós queremos às vezes fazer justiça com as próprias mãos e também pegando esse mesmo sentimento nós nós levantamos a mão para atirar pedra contra o nosso próximo nós os nossos pés eles eles correm eles se apressam por querer ver a derrota de alguém e aí vem Cristo com seu sermão dizendo que é necessário trocar toda essa natureza por uma natureza que apesar de visivelmente não produzir um efeito rápido não produzir um efeito instantâneo mas que a longo prazo de fé em fé o cristão com estas recomendações do nosso Cristo no seu sermão do monte o cristão ele gradativamente terá do reino de Deus o galardão o cristão ele terá do reino de Deus o conforto o cristão terá do reino de Deus a justiça que emana do alto e que apesar de todo o nosso esforço que é inútil a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapo de imunício e que apesar de todo o nosso esforço inútil uma justiça falha e falida o cristão ele tem as recomendações de Cristo para ter seu interior mudado em todas aquelas listas dos versículos de Mateus 5 para em consequência disso escutando um sermão do monte nosso Jesus Cristo alcançar ou melhor ser alcançado pela misericórdia de Deus pela justiça de Deus ser saciado ser chamado de filho de Deus herdar a terra ser consolado do seu choro ser saciado da sua justiça da sua fome e da sua sede de justiça é assim que nós cristãos teremos sim uma caminhada com a paz que vem de Cristo e a pacificidade de atitudes até encontrar a glória que Deus há de nos glorificar a justiça que Deus há de nos fazer justiça e é na esta palavra que nós cremos e eu encerro aqui este esta 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 pequena palavra dizendo que que o Senhor ele venha nos nos fazer lembrar de que apesar dos discípulos nós discípulos estarmos ali em um local plano necessário lembrar que há um monte a subir há um monte a escalar há um esforço a fazer para do alto ouvir as palavras de Cristo que muda o nosso interior e que garante que garantem o nosso galardão o nosso refúgio a nossa justiça que não é nossa que vem de Deus para nós bem eu quero agradecer a oportunidade e dizer que estaremos sim no próximo encontro interagindo através deste canal do meu amigo e é isso pessoal estamos aí na atividade da fé e da vida Deus abençoe e aí